Fala pessoal, se liga nesse BID Seal 0km, chegou para receber nossa proteção através da vitrificação de pintura. Fizemos toda a correção técnica de pintura, técnica porque não utilizamos lixas e massa de polir. Aqui vocês percebem, mesmo sendo zero, como chegou para nós, bastante marca, bastante micro risco. E aqui como vai sair, olha como intensifica, dá de ver até o perolizado. Em seguida fizemos a aplicação do vitrificador quixo, que vai dar aquele mega brilho e aquela proteção por até 5 anos. Confere o resultado final. Fala pessoal. Fala pessoal. Fala pessoal. Fala pessoal. Fala pessoal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma